Pumbala, pumbala, pumbarra Pumbala, pumbala, pumbarra Pumbala, pumbala, pumbarra Vai se dando devagar Pumbala, pumbala, pumbarra Pumbala, pumbala, pumbarra Vai se dando devagar Pumbala, pumbala, pumbarra Pumbala, pumbala, pumbarra Pumbala, pumbala, pumbarra Vai se dando devagar Pumbala, pumbala, pumbarra Pumbala, pumbala, pumbarra Pumbala, pumbala, pumbarra Vai se dando devagar Essa é a tropa dos paredões Essa é a tropa Mostra pra geral que tu é profissional na dança Acompanha o grave com bumbum que balança Mostra pra geral que tu é profissional na dança Acompanha o grave com bumbum que balança Vem novinha vem no combo Vem novinha vem no combo Vem novinha vem no combo Pumba, pumba, vai Vai sintando devagar Vai se dando, vai se dando, bumbala, bumbala, bumbá Vai se dando, vai se dando, vai se dando, devagar Essa é a tropa A culpa é de quem, hein, Ricardo Moura? Essa é a tropa A culpa é de quem, hein, Ricardo Moura? A culpa é de quem, Ricardo Moura? A culpa é de quem, Ricardo Moura? A culpa é de quem, Ricardo Moura? Vem com a tropa dos paredões! Observa, pra ver a novinha sentando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando, observa Pra ver a novinha dançando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando Hã, 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 morena com bumbum jogando Hã, 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 loirinha com bumbum girando Hã, 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 ruivinha com bumbum quicando Hã, 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 mulata bumbum rebolando Hã, 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 chapinha dançando Então vai rolar A competição da venina é pra mexer Todas as rabetas são bem-vindas Vai rolar A competição da venina é pra mexer Todas as rabetas são bem-vindas Joga, joga, joga aqui Você tá tão linda Então joga o rabetão pro bike, isso é vida Joga, joga, joga aqui Você tá tão linda E joga o rabetão pro bike, isso é vida Vai, hã, 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 morena com bumbum jogando Hã, 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 loirinha com bumbum girando Hã, 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 ruivinha com bumbum quicando Hã, 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 mulata bumbum rebolando Hã, 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 morena com bumbum jogando Hã, 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 loirinha com bumbum girando Hã, 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 ruivinha com bumbum quicando Hã, 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 mulata bumbum rebolando E observa, pra ver as novinhas sentando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando Observa, pra ver as novinhas dançando e analisa Pra ver qual bumbum tá ganhando Ei, ah, ah, morena com bumbum jogando Ah, 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 loirinha com bumbum girando Ah, 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 loirinha com bumbum quicando Ah, 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 molada com bumbum rebolando Ah, 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 já tem a dança Então vai rolar, a competição da venina pra mexer Todas as rabedas são bem-vindas Vai rolar, a competição da venina pra mexer Todas as rabedas são bem-vindas Joga, joga, joga aqui Tu tá tão linda Eu jogo o rabetão pro pai E isso é vida Joga, joga, joga aqui Tu tá tão linda Eu jogo o rabetão no pai E isso é vida, vai! Ah, 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 morena com bumbum jogando Ah, 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 loirinha com bumbum girando Ah, 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 ruivinha com bumbum quicando Ah, 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 molada com bumbum rebolando Ah, 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 morena com bumbum jogando Ah, 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 loirinha com bumbum girando Ah, 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 ruivinha com bumbum quicando Ah, 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 molada com bumbum rebolando E rebolando Vai, vai, vai E pra tropa, bebê Chegou o verão, hein, agora Essa é a tropa dos paritons Vai, essa é a tropa Vai, mulher, ficar de quarto Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Esse baile só tem gostosa Ela malha todo dia pra empinar Essa linda rapa Desce jogando na onda da lança Vai se jogando na onda da bala Desce jogando na onda da lança Vai se jogando na onda da bala E no ralecola Repina, 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 vai E desce jogando na onda da lança Tá jogando na onda da bala, vai jogando na onda da lança Vem com a troca! Empina, empina, empina rabo Empina, empina, empina rabo Vai! A bunda é de quem, hein, Ricardo Moura? Essa é a tropa dos paredões Vai mulher, fica de quadro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, esse baile só tem gostosa Ela manda todo dia pra empinar essa linda rabo Vai se jogando na onda do lança, vai se jogando na onda da bala A mulher fica de quadro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, esse baile só tem gostosa Ela manda todo dia pra empinar essa linda rabo Vai se jogando na onda do lança, vai se jogando na onda da bala Vai se jogando na onda do lança, vai se jogando na onda da bala Desce jogando na onda do lança, vai se jogando na onda da bala Desce jogando na onda do lança É assim na via, vai! É parlante do lança, vai se jogando na onda do lança, vai se jogando na onda da bala Vai de cease prota, vai se jogando na onda da bala Isso é VZB Produções, hein? Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vai! Os moleque no passinho do maloque, elas botando a raba no chão Os moleque no passinho do maloque, ela volta, não vai Ela descendo com a raba no chão É o som do meu baritão Ela descendo com a raba no chão Elas descendo com a raba no chão, elas descendo com a raba no chão Elas descendo com a raba, com a raba, com a raba, com a raba Se bora! Vim com a tropa dos paredões, bebê! É pro verão, hein? Aqui no baile de favela, tá rolando a tropa no meu paredão Aqui no baile de favela, tá rolando a tropa no meu paredão Os menores tudo embrazados, e as novinhas com a raba no chão Os menores tudo embrazados, e as novinhas com a raba no chão Agora eu quero ver as novinhas embrazando no meu paredão Os molequinhos passando uma loca, e elas botando uma raba no chão Os molequinhos passando uma loca, e elas botando uma raba no chão Os molequinhos passando uma loca, derruba! Elas descendo com a raba no chão, elas descendo com a raba no chão Elas descendo com a raba no chão, elas descendo com a raba no chão Elas descendo com a raba no chão Ao sol do meu paredão Ela descendo com a raba, com a raba, com a raba Vai, ela descendo com a raba, com a raba, com a raba Ela descendo com a raba no chão Ela descendo com a raba, com a raba, com a raba Segura! E quatro, para negócio! Essa é a tropa 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 Vocês querem jogar o pacotão no chão? Essa é a tropa Essa é a tropa dos parilhões Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Vai mexer o bumbum Vai mexer o bumbum Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Vai mexer o bumbum Vai pacotão no chão Pra moleque tá solteira Nova movimentação Vai pacotão Ei pacotão no chão Vai pacotão Pacotão no chão Vai pacotão Ei pacotão no chão É assim É assim Essa é a tropa Essa é a tropa Essa é a tropa Essa é a tropa Vai começar no aquecimento pra toda a mina maluca Que quer mexer o bumbum pra mulher que tá solteira Nova movimentação vai pacotão Vai pacotão no chão Vai pacotão no chão Vai pacotão no chão Vai pacotão Ei pacotão no chão Vai pacotão Ei pacotão no chão Tá solteira, a movimentação Mônica que tá solteira... Nova movimentação Vai pacotão Pacotão no chão Vai pacotão E aí pacotão no chão Vai pacotão Ei, pacotão no chão, vai, pacotão Essa é a tropa, negona Essa é a tropa Essa é a tropa